Diretamente do Morel O lugar onde as pedras podiam falar Onde irmãos desfrutavam A beleza sem voar A ilhão, bela e habilidosa Mas a cobra ardilosa Usa a flor pra lhe contar E nasce cauleiro por mim De olhos da neve, sempre assim Precisa tão breve A ilhão, bela e habilidade Socorro a maldade E nasce cauleiro por mim Seus olhos alegres Estão bem, pois o bem é maior Mas nem existe vida ligeira Passageira Plantada no sol Lutar por emoção De pele Vermelha Os frutos de uma nação Vida inocente Vira semente E ao som de uma ave a cantar Floresce imponente O povo do Guaraná E se atomizando O fogo chegar em aldeia Deixa a força A mal é ressurgir E sorri quando o sol Reluzir Esse dia eles vão perder E o amor vai vencer Erê Erê Essa mata é sua É sua Erê Vem provar doce mel Doce mel Doce mel Guaraná da Tijuca Doce mel 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 De pele vermelha, os produtos de uma nação. Vida inocente, vira semente, é o som de uma ave a cantar. Minhas fascistas, floresta imponente, o povo do Paraná. E se a cobiça e o povo chegarem na aldeia, deixe a força não erra surgir. E se ouvir quando o sol reluzir, me sentir em me esconder. E o amor vai vencer, erê, essa mata é sua, é sua, erê. Vem provar doce mel, doce mel do Arananda, Tijuca, vem brincar no Morel, erê. Essa mata é sua, é sua, erê. Vem provar doce mel, doce mel do Arananda, Tijuca, vem brincar no Morel. O Arananda, Tijuca, vem brincar no Morel. Tijuca, Tijuca.